Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, tá falando um pouco dessa nova comparação que tá sendo feita agora aí e eu confesso que dessa eu realmente fiquei meio impressionado com a diferença, né? Tá surgindo aí comparações depois que foi, digamos, sair uma atualização, né? Pra liberar aí o FPS do Mortal Shell, que é tipo o Dark Souls aí de Taubaté, né? E o que que acontece? Pra eles poderem rodar 60 FPS, papapá lá no Play 5 e no Xbox Series, né? Só que cara, estão circulando umas imagens, né? Que o jogo aí tá com uma textura nível Nintendo 64, né? Nível Nintendo 64, no Xbox, né? E cara, assim, olha só, eu fui dar uma olhada lá no vídeo em questão, que o pessoal pegou aí as análises, né? E cara, assim, pelo que deu pra perceber, né? Só pra galera não ficar assustada, assim, a gente gosta de zoar assim, eu vou zoar, né? Mas vamos falar um sério no início do vídeo, assim, vamos deixar a zoeira pro final, que eu acho que é o que vocês gostam de ver, né? O que deu pra perceber que o Xbox demora pra carregar as texturas, né? E se tratando do videogame mais poderoso, né? E que o SSD não faz diferença, né? SSD não faz diferença, não sei mais o que. Levando-se em consideração os técnicos, porque existem muitos técnicos aí, né? Caras que entendem até mais do próprio cara que desenvolveu o aparelho. E, cara, mas o que me deixou, assim, é... digamos, impressionado foi que o... o Xbox não consegue manter 60 FPS só em partes que não tem inimigos, você tá lá correndo, andando, aí ele mantém ali 60, 60, mas a partir do momento que... que... que vem inimigos, ou até lá numa boss fight lá, podemos assim dizer, nossa senhora, caindo pra 40 e poucos FPS. Absurdo, cara, absurdo. Não fica injogável, tá? Não tô, não sou uma pessoa fresca, não fica injogável, mas, porra, é o videogame mais poderoso. Agora vamos pra parte zoeira, que é o que vocês, né? É o que vocês querem, meu Deus, que sono. Que é o que vocês querem. Sabe o que é mais engraçado? É que quando há essas comparações aí, como houve no The Division, que os caras fizeram 30 mil vídeos dessa porra, né? Os caras comemoram como se fosse, assim, uma final de campeonato de Libertadores, um mundial de clubes da FIFA, que o time do cara ganhou, os caras comemoram como se fosse a última coisa da vida. Parece até que é ano novo, cara. Fogos pra caralho, papapá, papapá. Ah, porra, meu Xbox ganhou. Ai, humilhando o PlayStation, a versão do PlayStation é um lixo, não sei mais o que, que não faz mais que a porcaria da obrigação do videogame de ganhar, né? Porque a gente se trata de um videogame mais forte do que o PlayStation, o Xbox Series X, né? E, cara, agora eu não vi ninguém falar disso, cara. Cadê vocês aí pra fazer as comparações? Os técnicos, full power, os engenheiros de hardware, de software, entendeu? Cadê vocês pra falar, não, mas essa empresinha facabunda, porque eles é assim, né? Tem gente aí que diz até que o Xbox Series S, aquele lixo, que o DMC5 versão especial não ganhou o Rei 3 pra não desmoralizar o Play 5. Caralho, papapá. Ai, meu pai do céu, velho, velho. Cara, olha só, velho. Todo mundo calado, todo mundo quietinho, ninguém fala nada, ó. Shhhhhh. Não, vamos ficar quieto. Porque, olha, vou ser sincero, depois do Dirt 5, nem no Dediviso, quando o PlayStation perdeu ali, né? Eu nem achei que foi uma perda brutal, igual foi o Dirt 5. O Dirt 5 que tava horroroso. Esse também, pelo amor de Deus, hein? Não é que as texturas assim demoram, tipo, fração de milissegundos pra carregar, centésimos, não. Demora pra carregar, cara. Você vê o vídeo, tu fala, pelo amor de Deus. Então, assim, mas calma, o jogo não roda daquele jeito o tempo todo, galera. Entendeu? Então, assim, cara, a surra do PlayStation tá realmente humilhando, não tem muito, não tem muito o que ser debatido. É o videogame mais fraco e que, por sinal, tá dando, tá ganhando muito mais nas comparações, sejam ela, essa comparação, no caso, não é, não é um, o que me parece não é um patch de nova geração, não é apenas pra liberar ali o framerate. Tava travado, né? E... Não, cara... O que é engraçado é que o PlayStation, ele tem melhor performance, e dá pra entender isso, né? De framerate, porque ele pega a resolução do PlayStation 4 Pro, que é mais baixa, que é do Onyx, né? Porque eles jogam, assim, jogos na base da retro, né? Dos videogames mais robustos da geração passada. Mas, mesmo assim, não é desculpa, estamos falando de 12 Teraflops versus 10, ou 5, como alguns aí falam, né? Se usar a potência máxima, vai pra 5, cara, não dá pra acreditar que eu falo. Cara, eu sou leigo, admito que eu sou leigo, não sou uma pessoa entendedora aí de hardware, essas coisas técnicas, né? Como diria o 16-bit, pontos flutuantes, tem nada dessa porra, cara. Mas, cara, uma coisa eu tenho certeza, se o videogame tem uma potência 10 ou 8, ele usando o máximo, ele não vai cair, cara. Porra, é full, é full, full gole, full gorem, sei lá como é que é o nome da porra do cara, é full joganada, pronto. Forra, full joganada. Porra, aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Como é que diria o... Como é que diria o João Santana? Do brict me cara. Ou seja, você tá brincando com a minha cara? Assim, cara, é... Tem que levar na zoeira essas porra, cara, porque realmente não dá, não dá, cara. Não dá pra entender um videogame mais forte, não consegue ganhar, e ainda vem uns retardados dizer que o Série S, né? Eu não vou nem ficar xingando pra não vir uns caras chorando, né? Graças a esse pessoal chorando, aquele vídeo que eu escolachei o Série X, ó, só sobe, mano. Só tá ganhando vídeo, tá ganhando dislike pra caramba, eu nem ligo, cara. Continue dando dislike, mas se vier chorar nos comentários é banho, não adianta. Fica aí... Ficar lá chorando, xingando, igual um jetadato, é tomar banho, velho. Entendeu? Então, galera, é assim, cara. Minha opinião final é o seguinte, cara. Esses videogames, assim, Acho que eles foram lançados de maneira precipitada, apressada, porque os videogames simplesmente não conseguem entregar aquilo que a gente esperava, que era um mínimo de 4K60 rodando através da Retro. Claro, com a empresa liberando lá o framerate travado, como elas estão fazendo antes de lançar um patch definitivo, A maioria tá recorrendo a esse, digamos, essa tática, né, de liberar ali o framerate, papapá, pra você poder jogar a 60fps, né. Só que assim, cara, é... O videogame não tá entregando aquilo, né, tipo, eu entendo as pessoas que tão se sentindo frustradas, eu mesmo fico com um pouco de receio, eu quero, vou pegar o PS5, mas você fica com aquele receio, Pô, cara, será que é só isso mesmo? Será que os jogos da Retro não vão ter mais melhorias? E você pega os jogos até que tem o patch mesmo de nova geração? Não, o patch de nova geração acrescenta ali uma resolução mais alta do que a Retro oferece. Às vezes o framerate já tá estável, só fica... Continua a mesma coisa e acrescenta Ray Trace e modo performance pra você escolher, tipo, Vocês estão vendo alguma diferença? Além do SSD também, da velocidade, dos jogos... Ah, também queria trazer esse ponto antes de encerrar o vídeo, né. Sobre a questão aí das comparações... Eu também não tô vendo as comparações agora do SSD. Cadê? Sumiu, cara? Não, porque... 1TB vs 825GB, chupa o soninho! É, mas a gente viu aí que o Resident Evil 8 tá gigante no Xbox, né. Foi confirmado, né. 50GB e o do PlayStation 5 27. No final das contas, 825GB vai ficar maior que 1TB, hein. Vai ficar maior, hein. Beleza, pessoal. Assim, cara, essa nova geração ainda... Eu vou ser sincero que eu não vejo ainda uma nova geração. Entendeu? Não me apresenta nada, assim. Eu vou pegar porque eu quero pegar o videogame porque eu sou fã do PlayStation. Vai demorar ainda pra eu pegar. Tô juntando dinheiro devagar, sem pressa. Mas assim, cara, eu não tô vendo nada assim de nova geração ainda. Que me diga assim, porra... É, eu estou na nova geração. Entendeu? O PlayStation tá um pouco à frente do Xbox nesse quesito. Por causa dos exclusivos. Mas... De resto, cara. Não tem nada de atrativo. Entendeu? Me diga aí nos comentários o que vocês acharam dessas comparações feitas aí. Eu vou trazer... Eu vou deixar o link do vídeo fixado pra que vocês possam ver lá as comparações. Feita pelo canal. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar o link no comentário fixado. Beleza, pessoal? Pra quem já viu, deixa nos comentários. Se vocês não viram as prints, estão rolando por aí. Qualquer coisa eu boto na minha aba de comunidade pra que vocês possam ver o absurdo. Porque na hora que vocês verem o vídeo, vocês não notam a diferença. Porque ela não leva tanto tempo assim, né? Demora pra dar uma carregada. Mas passa meio que desapercebido, né? Você tem que dar aquela pausa mesmo pra você ver como que é feio, cara. Como que é ridículo. Talvez eu poste lá na aba de comunidade lá. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis.